Olá meus amores, bem vindas mais uma vez aqui ao Coisa de Mulheres, para quem não me conhece eu sou a Carmen o vídeo de hoje é uma receita aí rapidinha, o meu dia já começou muito cedo, eu sei que devo-vos imensas desculpas porque nunca mais apareci aqui, mas é assim, tenho andado com muito stress, muitas coisas para fazer o meu dia começou muito cedo, já fui ao desporto, já fui às compras, já cheguei, tenho que sair outra vez mas preciso fazer aqui uma comida bem rápida, uma lasanha assim com camarão e gostava de passar essa receita aí e partilhar com vocês, então fiquem aí ligadas para saber como é que foi que eu fiz esta super lasanha eu vou mostrar assim mais ou menos o que é que vamos precisar e depois no decorrer da receita vocês vão ver as coisas que eu vou acrescentando, o peixe, o camarão, isso também fica ao vosso critério se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, sei lá, delícias do mar, aqueles pacotinhos fica mesmo, mesmo bom vão precisar de sal, cebola picada, eu usei uma cebola média, alguns dentinhos de alho, fica também ao vosso critério uma folhinha de louro, vão precisar da massa para fazer a lasanha, um bocadinho de colorau vão precisar de cenoura ralada, esta aqui eu comprei já assim ralada porque é hora do almoço e eu estou realmente com muita pressa porque eu tenho que sair daqui a bocado outra vez vão precisar de polpa de tomate vão precisar de queijo eu vou usar aqui os queijos que há por aqui hoje vão precisar de um alho francês, não sei como é que se chama aqui em alemão chama-se laur e eu acho que em Portugal é o alho francês não sei muito bem como é que se diz no Brasil mas deixem aí na caixinha a descrição para eu também saber um tempero que eu uso muito, 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 muito nas minhas massas é o basílico e não pode faltar, lógico, o basílico para lhe dar aquele gostinho assim meio italiano porque tudo que é pasta é italiano então vamos lá fazer esta receitazinha que é para vocês verem como é que foi que eu fiz e lógico que vão ter que fazer também um molho bechamel mas no decorrer da receita vocês fiquem aí atentas e vão ver então agora vamos temperar o peixe eu vou temperar o peixe e o camarão aqui com um bocadinho de sumo de limão assim meio limão porque como é peixe, marisco convém pormos um bocadinho de limão porque eu acho que fica bem aromatizado vou pôr um bocadinho de sal só um bocadinho porque eu depois vou pôr um caldinho que nór vou pôr também um bocadinho de colorau vocês desculpem aí esse barulho porque é a minha máquina que está a lavar eu estou com um bocadinho de pressa mas queria muito gravar para vocês este vídeo porque é bem gostosa esta lasanha e vou também acrescentar três dentes de alho esmagados então vamos lá começar a nossa receita numa panela aqui já está aqui no fogo está aqui já no fogão aquecer um bocadinho vamos pôr um fiozinho de azeite um fiozinho de azeite assim eu só gosto de cozinhar com azeite de oliva não gosto do óleo normal não sei porque não me sabe muito bem então prefiro fazer assim um refogadozinho com azeite de oliva vamos deixar ele aquecer um bocadinho e depois vamos adicionando as coisas o azeite já está quentinho eu agora vou começar por pôr o camarão vou começar pelo camarão porque o peixe tem cocedura mais rápida como é filé e então vou pôr o camarão o camarão já está aqui a refogar agora vamos acrescentar a cebola assim eu estou a gravar sozinha vamos acrescentar aqui a cebola e vamos acrescentar aqui o alho francês que é o laur vocês as quantidades vai depender de onde é que vocês vão fazer o recipiente onde vocês vão fazer o tabuleiro eu não vou fazer muita porque nós não vamos comer todos em casa e então não vale muito a pena então acho que vou pôr assim um bocadinho de alho este alho francês que vai dar um toque sensacional agora vamos acrescentar a cenoura ralada eu pus tudo assim em uma taça porque o tabuleiro onde eu vou fazer não é muito grande e então eu acho que isto chega para os meninos porque só vão comer os dois meninos e vou deixar agora cozer um bocadinho ou refogar assim um bocadinho depois voltamos aqui outra vez entretanto eu vou começar a preparar o nosso bechamel isto como já está a ficar assim bem abrandado assim bem quase meio cozido vá meio cozido está na hora de acrescentarmos o nosso peixe eu vou passar por aqui o peixe eu ponho sempre o peixe por último porque porque o peixe a cozedura é mais rápida e então convém pormos assim por último vou pôr a folhinha de louro vou pôr também um caldinho destes que é um caldo de marisco este aqui da Knorr que eu gosto muito aqui onde temperamos como é um molhinho com limão eu vou pôr também aqui e vamos também pôr um bocadinho de tomate agora é a hora da polpa de tomate atenção não muita só um bocadinho mesmo para dar ligeiramente porque esta lasanha eu gosto dela assim mais mais pó clarinho chega de tomate não ponham muito e agora vamos mexer isto tudo um bocadinho né que é para vermos como é que ela vai ficando por aqui assim um bocadinho ela vai ficar bem 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 gostosa fica uma delícia ele já está aqui a cozer como vocês podem ver está a ficar aqui tudo muito bonitinho e agora vamos temperar um bocadinho mais eu para lhe dar um toque muito meu muito pessoal eu vou usar meia chave de vinho que sobrou assim o vinho que vocês estiverem em casa pode ser rosé pode ser branco tinto não mas branco ou rosé eu vou usar este rosé porque ele não é muito adocicado meia chave na só porque vocês sabem que o peixe e o marisco passam muito bem com o vinho branco é só para lhe dar assim um toque pessoal e acreditem vai fazer toda a diferença vai ficar muito muito bom acreditem aqui na Carmen depois vamos usar pimenta do reino usem aí assim vou usar esta pimentinha do reino chega porque senão os meninos vão filar a um que gosta muito um dos filhotes adora pimenta e o outro não gosta muito agora vamos trazer o nosso saborzinho né que é o especial aqui que é o basílico eu não sei eu acho que basílico é basílico é basílico o que se chama eu acho que sim basílico e ponham assim uma quantidade considerável que é para lhe dar um gostinho assim bem agradável agora vamos deixar apurar um bocadinho que é para depois começarmos a montar a nossa lasanha para o nosso bechamel vamos precisar de um bocadinho de manteiga eu vou usar esta aqui que tem manteiga com azeite de olivão eu vou usar um bocadinho não muito vou usar assim um bocadinho só e vamos precisar de vamos precisar de uma colher de sopa de farinha de trigo eu vou usar assim uma colherzinha de sopa depois vamos ligar aqui o fogozinho aqui assim vamos precisar de alguma coisa aqui para mexer eu gosto mais de fazer o bechamel com isto aqui acho que me dá mais jeito para fazer o bechamel e depois é só irmos acrescentando o leite leite podemos pôr já um bocadinho e é até ganhar consistência portanto quer dizer o bechamel não tem ciência meu povo o bechamel é assim que se faz é o melhor bechamel é o mais prático eu não gosto muito daqueles que já estão feitos e este é o melhorzinho então vamos lá fazer aí o bechamel eu vou pôr também aqui uma pitadinha de sal só um bocadinho por causa da nossa massa não é que nós vamos usar só um bocadinho de sal não muito não ponham muito e vamos continuar a mexer aqui o nosso bechamel até ele ter uma consistência assim como se fosse um mingauzinho uma papinha né então bora lá mexer mais um bocadinho aqui no bechamel o bechamel está pronto o marisco está pronto vamos começar a montar aqui a nossa lasanha eu vou começar por pôr aqui a primeira camada de massa da pastazinha esta não é preciso cozer é bem prática e eu gosto muito dela então vamos começar a pôr aqui assim o nosso marisco e vocês vão vendo vão fazendo assim é sempre as camadas acho que vocês também já sabem é como se faz como se emprata a outra lasanha é a mesma coisa só que desta vez é com o marisco né mas é sempre a mesma coisa sempre é igual estão a ver aqui vamos pôr um bocadinho mais aqui assim já está agora vamos pôr um bocadinho de bechamel eu pessoalmente gosto de fazer isto pôr assim um bocadinho de bechamel de misturar gosto mais dele assim agora vamos pôr um bocadinho de queijo eu vou usar este que tenho aqui não sei eu acho que não tenho outro aqui em casa de momento mas é o parmesiano e ele é um bom queijo assim já raladinho e vou aproveitar vou pôr assim um bocadinho por aqui e depois vamos continuar a pôr a massa aqui por cima para fazermos outra camada de peixe né então bora lá fazer aqui mais uma camadinha vamos pôr aqui mais um bocadinho de massa deixem por aqui que é para cobrir muito bem e agora vamos pôr outra vez outra camada de peixe e assim sucessivamente aqui está a nossa lasanha que agora só precisa de ir ao forno já está ela toda montadinha vai ao forno 20 minutos dependendo do vosso forno os fornos que são mais fortes sei lá 20 minutos outros que são um bocadinho mais lentos talvez meia hora vamos ver e depois volto que é para vermos então para degustarmos e saber como é que ela ficou a nossa lasanha já está pronta e agora vamos servir que é para ver como é que ela ficou eu acho que está uma delícia pelo menos aqui ela ficou bem crocante como eu gosto aqui na parte de cima e vamos ver por dentro como é que ela ficou vamos servir a ver como é que ela está aqui eu acho que ela está boa porque eu gosto dela bem crocante na parte de cima assim e como vocês veem cozeu tudo a nossa lasanha ficou assim bem gostosa o Aniel é que vai comer Aniel toma o Aniel é que vai comer agora eu não vou comer porque eu estou com um bocadinho de dieta está cheirando bem? sim sim eu espero que vocês tenham gostado então desta lasanha de camarão vocês podem utilizar as coisas que vocês tiverem em casa mais frutos do mar mais peixe como vocês quiserem eu fiz assim ela está com um cheirinho hum que dá a mesma vontade e eu espero que vocês tenham gostado se gostaram cliquem aí no gostei partilhem o vídeo e deixem sugestões aí também de outras receitas caso vocês queiram ver beijinhos e querem todas com Deus tchau